Este desenvolvimento que só faz sentido se for um desenvolvimento integral de todas as nossas dimensões, valorizando aquilo que são todas as diferenças que, enquanto seres humanos, temos, mas também valorizando aquilo que é a nossa força enquanto comunidade que se enriquece por essa mesma diversidade. Esta nossa carta, que agora é revista e que agora foi revista, como sabemos e está no seu preâmbulo, na sua parte inicial, ela é uma espécie de herdeira de um conjunto de documentos que foram acrescentando reflexão sobre aquilo que é contribuirmos para o desenvolvimento de um mundo melhor. E há pouco dizia com os colegas da autarquia que creio que esta genealogia em que se ensinou a carta começa, desde logo, com a evolução francesa e com a declaração dos direitos do homem e vai-se consubstanciando com uma série de documentos que se lhe seguem e eu gosto muito de valorizar aquilo que são os objetivos para o desenvolvimento sustentável, que me parece que é em si também um documento que cristaliza aquilo que deve ser uma ação política e de desenvolvimento das comunidades. Atenção que eu falo de política no sentido não partidário do termo aqui, não que eu o enjeito, pelo contrário, eu sou um eleito e tenho esse caminho, mas falo na perspectiva de que ela representa aquilo que é a construção da cidade, a construção da polis e, nesse sentido, todos aqueles que se envolvem, de alguma forma, no processo educativo são também atores políticos dos mais relevantes que temos. Quero também dizer que esta carta que aqui trazemos, a carta que ajudámos, de alguma forma, a construir na rede territorial portuguesa das cidades educadoras, que é uma das redes mais importantes da Associação Internacional das Cidades Educadoras, como foi referido no vídeo que vimos, são 80 cidades, 80 conselhos em Portugal, de 500, um pouco mais de 500 em todo o mundo, portanto estamos aqui a falar de um número muito substantivo e que revela aquilo que é o compromisso português com esta rede e com estes princípios, que são princípios de participação cidadã, princípios de democracia, está posta na sustentabilidade, no ambiente, na qualidade de vida, na proteção de todos na sua pluralidade, na proteção das nossas comunidades, na justiça e esta expressão justiça, ela tem tudo aquilo que tem de dimensão económica, de dimensão social, de acesso às oportunidades que todos merecemos ter, independentemente daquilo que são os contextos de origem. Costumo também dizer que sejam quais forem os problemas com que nos confrontamos nas nossas sociedades, a educação será seguramente uma boa abordagem à solução desses problemas. E no âmbito da rede territorial das cidades educadoras e da Associação Internacional das Cidades Educadoras sempre falamos de educação, falamos para além da educação formal que ocorre normalmente nas escolas e no sistema educativo formal, falamos desta concepção de uma cidade, de uma comunidade em que todas as vertentes da ação e da atuação governativa se espalham. E portanto, aqui em Almada quero dizer-vos que todos os vereadores, independentemente dos colouros que têm, todos os vereadores executivos têm assento nos conselhos gerais de agrupamento. Na nossa ação temos estado muito preocupados e procurado, através da educação formal e não formal, em encontrar soluções para aquilo que são grandes problemas com que nos confrontamos, a comunidade em Almada, mas no nosso país e diria no mundo, que são talvez as grandes questões que nos preocupam no momento. Em primeiro lugar, as questões ambientais, com a certeza que caminhamos para um momento muito perigoso da nossa existência enquanto comunidade, enquanto espécie, que tem a ver com uma exploração tal dos recursos que se transforma numa exploração insustentável e que introduz desequilíbrios muito grandes. Curiosamente, mais do que ninguém, foram os jovens que nestes últimos anos alertaram para a necessidade de transformarmos a nossa maneira de viver, transformarmos os nossos modos de vida e estarmos muito conscientes que não há alternativa a uma mudança profunda daquilo que é a maneira como nós consumimos recursos, a maneira como destruímos os ecossistemas e, portanto, há aqui um papel muito importante que temos que trabalhar coletivamente. Em Almada, uma das coisas que estamos a fazer e que queremos continuar a fazer, nesta perspectiva regenerativa que procura correr um bocadinho atrás do problema, é este compromisso com plantarmos 25 mil árvores a cada ano. Se conseguirmos fazer isto, nós estaremos a tentar compensar muitas das desfuncionalidades que o ambiente foi sofrendo. Depois, temos também profundíssimos desequilíbrios económicos, profundíssimas injustiças que fazem com que muitos setores da nossa sociedade vivam em condições indignas e que tenham acesso a recursos muito limitados, recursos que seriam essenciais para o seu desenvolvimento. Acreditamos também, e estamos muito focados, numa altura em que um pouco por todo o mundo vamos verificando o surgimento de movimentos xenófobos, de movimentos ultranacionalistas, de movimentos que colocam em causa a democracia, que também aqui há um papel muito importante a desempenhar na construção de processos educativos, sejam formais, sejam não formais, em que a democracia se aprende pela prática e pelo exercício. E, portanto, isto faz-se só pela participação. A democracia não se aprende na teoria, não se aprende sabendo apenas quais são as estruturas da organização do poder ou quais são os processos de participação. Aprende-se pelo seu exercício. Preocupam-nos naturalmente coisas que fomos vendo na televisão e que debates que temos assistido nos últimos dias e que nos levam a ter a certeza de que a democracia, infelizmente, é um regime frágil e que nos compete a nós defendê-la e que o podemos fazer através dos atos educativos que praticamos. Estamos muito empenhados em Almada em lançar um processo de desenho daquilo que é o nosso projeto educativo municipal. E este projeto educativo municipal tem que ser feito, como vimos com os nossos técnicos hoje de manhã, envolvendo não só todas as estruturas do município, mas, diria, todas as forças vivas do município e, já agora, aprendendo com outros municípios no âmbito desta rede. E eu saludo os meus colegas que estão aqui de outras autarquias. E queria dizer-vos que uma das coisas absolutamente extraordinárias que temos, extraordinárias que temos de estar nesta rede das cidades educadoras, é que, face a problemas que partilhamos, porque eles são mais ou menos os mesmos de município para município, vamos nos inspirando mutuamente e vamos bebendo nas soluções que uns e outros foram desenvolvendo para encontrar aqui, provavelmente, respostas mais eficazes. Quero dizer-vos que, na construção deste projeto educativo municipal, estamos muito empenhados em converter em cultura coisas que até aqui foram projetos dispersos. E, quando eu falo em cultura, estou a falar em cultura organizacional, em qualquer coisa que é imanente a toda a ação. E fomos desenvolvendo aqui no município, por exemplo, um conjunto de projetos de promoção da leitura e da literacia. Isto tem que fazer parte, tem que ser uma pedra basilar do nosso projeto educativo municipal. Temos trabalhado as questões da participação, através de muitos mecanismos, com os nossos jovens, com as nossas crianças, que também tem que ser outra dimensão fundamental deste projeto. Temos trabalhado as questões do ambiente e também esta dimensão é absolutamente fundamental. As questões da prática desportiva, da qualidade de vida, do bem-estar físico, psíquico, emocional, que são aspectos absolutamente fundamentais também, aquilo que queremos fazer. E a expressão artística, enquanto dimensão fundamental também, diria em que o homem se transforma em criador. Muitas vezes esta figura da criatura e do criador, para quem é crente, é talvez pelas artes e pela expressão artística que nós nos aproximamos das divindades. permitam-me dizer assim, como não crente que criamos. Depois, quero dizer que hoje damos convosco aqui um pontapé de saída nesta reflexão, sabendo que temos um conjunto de princípios que acreditamos que são comungados por toda a gente, mas que nos interessa perceber como é que estes princípios se concretizam, como é que eles se transformam em ações e, por isso, é tão interessante vermos neste painel, para além de um conjunto de autarcas e técnicos de outros municípios, ver homens e mulheres em Almada, em áreas muito diferentes, desde o associativismo à rede educativa formal, aos projetos artísticos, às bibliotecas, às questões da inclusão, que são também fundamentais, quer de todas as formas de inclusão, perceber que temos aqui um caminho muito, muito importante a fazer em conjunto. Eu não vou alongar mais, quero agradecer-vos o contributo que nos deixam, os contributos que nos vão dar, convidar-vos a todos para que, entre o final de janeiro e início de fevereiro, vamos começar a fazer reuniões regulares para o draft deste projeto educativo municipal, convidar-vos a todos a estarem presentes, a participarem, a fazerem deste instrumento que vamos construir, um instrumento que seja, de facto, de todos. Ao Fernando Vieira, que vai acontecer estes trabalhos, querido amigo, muito obrigado e obrigado porque vais competir estes trabalhos de certeza com o mestre dia, com o que fazes tudo. Obrigado a todos, um enorme abraço e eu gostaria de dizer palavras a todos individualmente, porque conheço praticamente toda a gente que está na sessão e é muito bom ver-vos aqui e estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bem, presumo que seja agora a minha parte. Em primeiro lugar, eu gostaria imenso de agradecer o convite que me foi ingressado à Câmara Municipal de Almada e, naturalmente, a professora João, o governador, vice-presidente e vereador. Agradecer também à atenção organizadora, tivemos um tempo de maturação para perceber como é que iríamos, enfim, dar continuidade a estes trabalhos com sucesso e êxito, dizer que os inícios e tribulados fazem parte das componentes críticas da aprendizagem, ou seja, no sentido do sucesso e êxito, como eu acho que este webinar já está a ser. É uma grande responsabilidade para mim, de acordo com a professora Paula, a doutora Paula Sousa, que disse que virei animar e dinamizar este painel muito rico, vou fazer o melhor consigo e, sobretudo, aqui, para além do agradecimento, gostaria de cumprimentar a todos e a todas. Tive a oportunidade de ir preparando este webinar e perceber a riqueza das comunicações que se vão seguir e a maior parte e alguns projetos já conhecia pelo fato de ser jurado no concurso dos jovens talentos de Almada e é muito bom ver aqui a apresentação desses projetos que, no fundo, fazem uma cidade viva e são tudo projetos que assentem exatamente nestes eixos condutores de uma cidade, compromisso à cidade, direita à cidade e no desenvolvimento, como o doutor João Covane ainda há pouco dizia, no desenvolvimento integral e holístico das pessoas. Eu não vou também demorar muito, até porque já estamos muito apresados, dizer-lhe aqui um bocadinho, em termos de procedimentos metodológicos que, de facto, vamos aqui, combinamos, fazer uma metodologia em que existe apresentações, 5, 5, 5, 6, 5, não é uma tática de futebol, como eu ainda agora estava a dizer, estava a dizer ao nosso primeiro colesterante, ao Alexandre Tomás, mas é de facto como nós vamos conduzir e tentar, de alguma maneira, fazer este debate de um diálogo interessante, sobretudo em que os projetos, e são projetos que eu, de facto, já vi em ação nesta cidade viva como é a Almada e que nós vamos aqui ter a hipótese de ouvir. E, portanto, neste procedimento metodológico, nós já vamos com o trase dizer que cada um dos oradores tem dois minutos para apresentar, de facto, enfim, esta sua reflexão e esta forma de conhecer, de integrar e viver intensamente a cidade de Almada. Então, neste sentido, os primeiros 5, nós estamos em ordem alfabética, será dada a palavra a Alexandre Tomás e terminaremos esta primeira etapa, esta primeira fase, com o Edito Prada da Universidade de Cedro de Almada. Sem mais delongas, desejar a todos um de bons trabalhos. Eu vou, de alguma maneira, nesta divinização, tentar cumprir o tempo e a gestão do tempo, não é? Não se trata concretamente de um congresso universitário e académico, mas sim deste diálogo interessante e, sobretudo, que deve ser proativo, no sentido de haver aqui um bom desenvolvimento, uma boa troca de reflexões e de projetos que têm vindo a ser feitos e idealizados na cidade de Almada. Então, sem mais delongas, iria dar a palavra a Alexandre Tomás para, de alguma forma, apresentar... Boa tarde. Professor, como posso? Boa tarde a todos. Na pessoa do professor Fernando, cumprimentar todos os elementos que estão aqui presentes, não é um pregulégio à saúde poder participar neste momento, nesta comemoração da Carta das Cidades Educadoras. Dado, digamos, a característica do tempo, não é uma contingência, mas é característica, eu estruturei aqui três ou quatro ideias que me permitam muito simples para partilhar convosco, desde logo dar nota que já não me recordava de quando é que nós podíamos ter uma intervenção que não fosse relacionada com Covid, portanto, eu devo dizer que hoje, nesta intervenção, eu não vou dizer mais nenhuma vez esta palavra, porque, naturalmente, há muito mais vida para além do contexto que estamos a viver e, se me permitem também, um abraço a todos os parceiros, porque cada um de nós é um agente de saúde pública e são pessoas importantes neste elemento. Portanto, sobre a pandemia, o que eu tinha a dizer era isto. Então, vamos ver. Sobre as Cidades Educadoras, naturalmente, que a saúde é um elemento muito estruturante e eu partilharia com todos os parceiros que hoje, para nós, a saúde já não é só a ausência de doença, mas também já não é só aquele conceito do completo bem-estar físico, psicológico, mental, emocional, espiritual. Hoje nós olhamos a saúde como uma noção de equilíbrio e um equilíbrio que o próprio estabelece no contexto onde vive, naturalmente, que o espaço territorial é um contexto muito importante e este é um equilíbrio que é um equilíbrio holístico, por um lado, e deve ser um equilíbrio também sustentável. Portanto, é este conceito de saúde que temos utilizado naquilo que a organização também do nosso sistema de saúde. Claro que as Cidades Educadoras interligam a saúde com a cidadania, com a comunidade, com a inclusão, são elementos que estão claramente dentro deste documento da Carta das Cidades Educadoras, mas eu devo dizer que quando voltei a reler esta carta foi quase subpunível com aquilo que nós temos, enfim, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e que, efetivamente, há um conjunto de objetivos, e eu aqui identificava apenas quatro, não menosprezando todos os outros, e se calhar nestes quatro eu começaria com um quinto, que é o décimo sétimo, que são as parcerias para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, naturalmente, que dentro destes objetivos um deles é a saúde e o bem-estar, por um meio de razão que nos é muito caro, mas também a educação de qualidade, e aqui ligado uma vez mais com o que posso partilhar convosco a importância da literacia em saúde. As Cidades e Comunidades Sustentáveis e também a Igualdade de Género, eu diria que estes quatro Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são absolutamente subpuníveis com os princípios que são expressos na Carta aqui hoje, aqui de alguma forma, comemorando. Indiscutivelmente que a educação é um dos determinantes mais relevantes para a saúde das comunidades e, portanto, é indissociável a educação que a população pode ter, que pode ter acesso com aquilo que são os níveis de saúde que também podem atingir. Dentro desta educação para a saúde, é problemática ou, digamos, o desafio da promoção da saúde e, uma vez mais, ligando com o que está expresso na Carta, o acesso universal a cuidados de saúde e a estilos de vida saudáveis, portanto, nada mais do que voltarmos a recuperar o espírito do Serviço Nacional de Saúde, geral e universal para toda a nossa população, como elemento de promoção também da coesão social. Dentro desta promoção da saúde, a importância da informação para a saúde, e eu aqui abri uma exceção para dizer quanto a importante nós hoje temos a informação para nos posicionarmos no momento que estamos a viver no país e no mundo, mas eu diria a importância da literacia em saúde e, se me permitem, quando hoje vamos abordando as problemáticas da literacia em saúde, também começamos a discutir a literacia no acesso a cuidados de saúde, para que a pessoa, em cada um dos momentos, possa aceder aos cuidados de saúde na melhor porta de entrada do sistema, se me permitem a expressão. Terminaria com duas notas, uma delas o diálogo intergeracional, que me parece importante porque é uma prioridade que estamos a colocar dentro do sistema de saúde, porque se olhar ao perfil das nossas equipas de saúde, vamos ver profissionais com muita juventude acumulada e vamos ver profissionais um pouco mais jovens e é importante também dentro das equipas, neste equilíbrio de transação, de termos dentro do setor da saúde e nas nossas equipas, uma preocupação com este diálogo intergeracional, até por via daquilo que é, digamos, a integração dos profissionais e a transmissão de um conhecimento que também não está naquela educação ou formação formal. E a última nota que no nosso Aceso, no Aceso Almada Seixal, utilizamos como um dos eixos prioritários, que é a dinamização de ações intersetoriais. Por um lado, conhecermos os parceiros, por outro lado, criarmos redes de recursos e potenciar as respostas e, por outro lado, dentro destas ações intersetoriais e, efetivamente, a centralidade das pessoas e das famílias nos processos de tomada decisão. Não sei se ultrapassei muito os dois minutos. Mais três minutos, Alexandre. De todo modo, não quis tolerar o raciocínio, não interrompi. Vou pedir aos outros proletores que consigam ser mais precisos e mais objetivos, ainda que a sua mensagem foi extremamente interessante. Obrigado pela tolerância e um abraço a todos. Muito obrigado. Claro, é essa. Vamos lá já à comunicação da Ana Rita Seródio. Sim. Está presente, está ou não? Estou, estou, estou presente. O meu nome é Ana Rita Seró, que estou aqui a representar a Brigada do Mar e também à Associação Novo Mundo. A minha reflexão sobre esta carta, que foi a primeira vez que ali o máximo da integralidade que foi possível, foi mais tentar criar desafios, não só para o nosso querido vereador, mas também para nós todos, em conjunto com o município. Fico contente de saber que pelo menos o município já está a planear um projeto educativo municipal. Acho que ao ler esta carta tentei pesquisar coisas sobre o que é que a Almada estava a fazer em concreto, um bocadinho à semelhança dos ODS, ou seja, os ODS é tudo muito bonito, são 17 magníficos, mas depois se não tivermos uma ação e plano de ação local, eles não se materializam. E aqui era um bocadinho pegar na carta, olhar para os princípios dela e já que vai haver este plano educativo municipal, penso que seria muito interessante a Almada, anualmente, não atacar todos de uma vez, mas sim escolher e eleger talvez dentro de cada área, desde o direito à sociedade educadora, ao compromisso da sociedade e ao serviço integral das pessoas, todos eles têm aqui um conjunto de princípios, escolher pelo menos, no mínimo, diria dois em cada área, que pudéssemos trabalhar em conjunto e a seguir evoluindo, porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mas se nada fizermos, nada muda. Da nossa parte, a Associação Novo Mundo trabalha mais na área da capacitação de jovens e adultos, através da educação não formal, portanto, será sempre muito crítico poder trabalhar nessa dimensão, principalmente também valorizando a intergeracionalidade. Da Brigada de Mar trabalhamos mais na área do ambiente, mas também estamos sempre disponíveis para dar uma mão a tudo o que for necessário em outras áreas, portanto, fica aqui o desafio, por um lado, da nossa parte, de que trabalhámos, então, neste projeto educativo, de criarmos metas a nível anual dentro destes princípios e que seja concreto, ou seja, para podermos mostrar à comunidade aquilo que estamos a fazer, de facto, nestes princípios, onde é que estamos a atuar e envolver mais os parceiros e trabalhando, então, também em linha com os ADS, que, de facto, isto está super alinhado. Muito obrigado, não sei se... Não, é isso, está tudo, está tudo, para nós está tudo. Tudo bem, vamos então para a Ana Tabanez, com o projeto Refood, no sentido da promoção de sua bebida. Olá, boa tarde, eu represento a Refood Almada. A Refood é uma associação 100% alimentária, portanto, na IPSS, sem fins lucrativos, cuja missão principal é resgatar o tempo alimentar e combater a fome, envolvendo a comunidade toda o local. Portanto, contamos com cerca de 70 voluntários e apoiamos cerca de 60 famílias, 170 pessoas, mais ou menos. Portanto, eu vou tentar ser rápida, porque o tempo não é muito, já percebi. E vou deixar aqui duas perguntas, sendo que a taxa de voluntariado em Portugal é consideravelmente inferior aos restantes países da Europa, portanto, temos uma taxa bastante inferior. E pergunto o que é que poderemos fazer mais para fomentar a prática da cidadania do voluntariado em Portugal e, especificamente, aqui em Almada. Outra das nossas missões, como eu já tinha referido, era o desperdício alimentar. Portanto, pergunto mesmo, portanto, sendo o desperdício alimentar bastante elevado, cuidado à conjuntura social, económica que nos encontramos por meio desta pandemia e a escassez dos recursos, também o que é que podemos fazer para educar os cidadãos no sentido de evitar o desperdício alimentar, não é? Portanto, nós tentamos aqui, dentro da nossa organização, já fazer isso, mas eu acho que cabe a todos nós também pensarmos um bocadinho nesta temática e passarmos também às outras questões que às vezes passam-se um bocadinho ao lado e que são muito importantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana, pela sua intervenção. Vamos, então, para a Carla Albuquerda, da Companhia de Dança de Almada. Carla, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu represento a escola da Companhia de Dança de Almada e um bocadinho a companhia, também posso falar um bocadinho em nome da companhia, mas sou essencialmente coordenadora da escola. Eu fui a primeira vez que li esta carta e fiquei um bocadinho surpreendida porque está mesmo muito bem feita, pensada e eu acho até um bocadinho utópica, mas acho que estamos todos com vontade. Eu acho que a Almada, eu vim viver para a Almada há relativamente pouco tempo e fiquei bastante surpreendida com a dinâmica que a Almada tem a nível cultural e social e acho que a Almada é uma cidade que pode conseguir chegar muito perto destes objetivos. a nível cultural, que é um bocadinho mais a nossa área, nós já tentamos participar bastante naquilo que eu acho muito importante, que é aproximar a cultura das classes mais desfavorecidas, porque é muito fácil, nós temos muitos alunos e muito público que já há muitos anos que frequenta e vê o nosso trabalho, mas há público a quem nós queríamos chegar e que não tem possibilidade de chegar e já temos um trabalho que o faz aproximar à comunidade, um bocadinho graças à Câmara Municipal também, que apoia muito os nossos projetos, mas eu acho que é muito importante fazermos com que isto fosse ainda mais possível. ou seja, onde é que eu quero chegar, estou um bocadinho confusa a falar, desculpa, onde é que eu quero chegar, ou seja, a dar a possibilidade mais real de principalmente os jovens, toda a gente, mas os jovens porque estamos a criar uma base, de terem contato direto com a parte cultural, com a dança, com o teatro, com a música. e eu sugeria um bocadinho começarmos aqui no primeiro ciclo, já que é mais fácil de gerir porque está sobre a tutela da Câmara Municipal, corrijam-me se estiver errada. Ou seja, a ideia é colocar profissionais das áreas específicas culturais dentro das escolas para que as crianças possam crescer e apaixonar-se também por estas áreas. porque o professor titular conseguir dar música bem, dança bem, artes plásticas bem, teatro bem, mais matemática portuguesa é impossível, é humanamente impossível. E nós achamos que para todas as crianças terem a possibilidade de conhecer um bocadinho todas as áreas, era muito importante dar-lhes essa possibilidade direta e real. e eu não vejo de forma que não seja nas escolas. Se calhar, se conseguimos... Pronto, é isso. Desculpa, eu só estou aqui um bocadinho de fita, mas tem que ser, está bem? Ok. É muito gosto, mas de facto nós depois ficávamos aqui até ao final da noite. Ok, obrigada. Obrigada, Rui. Ora, muito bem, vamos passar a Edith Palma, da Universidade de Céu de Almada. Está bem. Tem um microfone desligado, porém. Exatamente, já está ligado? Já está operacional, sim. Ok. Podemos seguir. Boa tarde a todos. Esta carta das cidades educadoras informa ou centraliza, se quisermos, muitas das atividades que já se fazem e que nós próprios na USALMA fazemos. Mantendo, eu contribuindo com a nossa ação para o bem-estar que já aqui se falou, para a saúde, para o equilíbrio emocional, num ambiente estável, sereno, em que as pessoas se sentem bem. A USALMA, que tem como lema aprender a viver melhor, facilita o acesso ao conhecimento, à cultura, através de aulas formais, portanto, mais ligadas ao que é tradicional, portanto, numa aula, conferências, aulas abertas sobre temas que consideramos relevantes para... o nosso público. Não esquecemos a relação intergeracional, embora estejamos mais orientados para o envelhecimento ativo e bem feito, tentamos sempre manter-nos ligados aos mais jovens. também, portanto, no Reagem Rede, levando uma palavra com os mais jovens aos séniores mais isolados. Mantemos, portanto, várias atividades, vários projetos, várias parcerias. Por exemplo, neste momento, estamos ligados ao ler maior também, com a leitura. Levamos a leitura às escolas. Trazemos os jovens das escolas ao nosso espaço para participar em leituras e outras atividades. Também temos, e se me dá, se ainda tem tempo... Tem 30 segundos, Ediria, tem 30 segundos. Claro, é 30 segundos. Estou a brincar contigo. Temos um projeto que é um grupo editorial, no qual editamos algumas obras, e eu gostava de vos mostrar-vos por aqui, à frente da minha cara. Juro que é que é assim. O Legado de Irene. O Legado de Irene é uma síntese. Uma síntese feita por alguém que conheceu Irene Cortesão e Maria do Carmo de Lima, do que foi a educação nos últimos 30 anos. Desde a aprendizagem na sala de aula, o ensino, a aprendizagem centrada no aluno, a aprendizagem por projeto, até à avaliação das escolas. É uma síntese que me parece interessante, que está neste momento a começar a falar. E é um contributo para a cidade educadora. E com isto termino. Muito obrigado, Ediria. Certamente que vamos ter acesso a esse livrinho. O Juro já o mandei, já foi enviado para alguns lugares. O senhor vice-presidente... Já o mostrou, não é? Claro, Ediria. Vamos dizer aqui se... Desculpe, Ediria, desculpe. Vamos agora, talvez possa ter eventualmente a oportunidade de intervir novamente. Vamos abrir aqui um espaço neste primeiro bloco de apresentações, que se eu tivesse que produzir e sintetizar em palavras-chave, falamos de saúde, ecologia, sociedade, humanismo, dança e agora por fim o diálogo intergeracional. E portanto abrimos aqui talvez um espaço de conversação, de diálogo, algumas questões que queiram colocar a cada um dos colestrantes e comunicadores que acabaram de referir os seus projetos e se fizessem o favor de colocar no bate-papo seria o ideal para que nós consigamos de alguma forma dirigir enquanto comissão organizadora gerir e fazer a questão à pessoa em causa. Falamos no bate-papo ou aqui na sala? Podem escrever no bate-papo porque de alguma maneira eu vou gerindo para as primeiras questões que entrarem em primeiro lugar e dizer também aos assistentes participantes que podem ir logo colocando as suas questões para que depois nós possamos gerir e direcionar a questão oportunamente para cada um dos colestrantes. Eu gostaria de responder a uma pergunta que... Ana Martins, da Refood, certo? Sim, Ana Tabanez. Ana Tabanez, sim, desculpe. Olá, Ana. Olá. Eu sou Joana, tenho uma empresa de turismo básico comunitário aqui na zona da Trafaria e tenho muita experiência como voluntária que fui ao longo da minha vida e como trabalhadora na área das ciências sociais e das organizações não-governamentais e sem fins lucrativos. Portanto, esta questão da empresa é uma coisa muito recente na minha vida e eu gostava de responder à sua pergunta com uma pergunta também para refletirmos um bocadinho que eu com 33 anos de idade fui percebendo que o facto, e como disse muito bem, de em Portugal termos uma taxa super baixa de voluntariado, se calhar ligada ao facto de termos um país com muitas necessidades. Eu fui ao longo de algum tempo percebendo várias atividades que fui desenvolvendo em associações que o que era suposto era pedirmos a ajuda de voluntários para participarem e para promoverem alguma transformação em determinado território. E comecei a sentir um peso enorme em mim quando de repente chegava a contextos, e não falo aqui porque eu quando vim para a Almada vim diretamente já com uma perspetiva empresarial de fins lucrativos e de empoderamento totalmente diferente. Mas a minha experiência em comunidades africanas, onde trabalhei durante muitos anos em Lisboa, na Amadora, em Loures, era como é que eu vou para um bairro subdesenvolvido pedir-lhes para eles serem voluntários? Mas como é que eu vou pedir aos pais que passam muitas horas do seu dia, e atenção que isto é super discutível, e atenção isto não é um contra-volontariado nem nada disso, porque como repito, eu sou voluntária também e sempre fui e sempre serei. Como é que nós vamos pedir para famílias que têm pouco tempo do seu dia para ligar à família, para educar os seus filhos, para arranjar dinheiro para comer, para serem voluntários e participarem ativamente em causas? Por isso é que também, se nós fizermos uma reflexão, vamos perceber que algumas das pessoas que desenvolvem esse tipo de... Se calhar eu ia pedir para concluir a questão para... Era uma pergunta em jeito de reflexão. Então, no fundo é perceber e tentar perceber como é que se pode fazer voluntariado dentro destes projetos que foram aqui em Alencâncer. Qual é a abordagem, não é? Qual é a abordagem que... Só uma pergunta agora, se me permitirem, efetivamente a Joana levantou-te uma questão que é pertinente e de facto sim, mas nós, por exemplo, temos muitas pessoas que se oferecem como voluntários em troca dos bens alimentares, portanto, temos muitos voluntários que não se importam de estar ali o seu tempo e depois em troca levarem algo bem. Exato. Estamos a falar de uma troca, lá está. Sim. Estou a falar de uma ação, de uma atitude puramente filantrópica, não é? Quando nós... Mas sim, mas de facto é uma questão... Eu ia pedir-lhe para a gente não entrar neste diálogo, porque senão não vamos conseguir terminar. Já vou dizer o que vou fazer aqui de pé de boa. De alguma maneira, aqui temos uma questão que vem da parte do senhor vereador, que diz respeito a como é que nós podemos promover a educação para a saúde. Neste sentido, se calhar, mais direcionado para o primeiro professorante, para o Alexandre de Tomás, como é que nós podemos promover este equilíbrio, como é que podemos esta promoção para a saúde. Viva. Pergunta naturalmente interessante, com resposta difícil, mas vamos lá, três ou quatro notas e eu pedia ao professor Fernando que a um minuto me dissesse, que estou num minuto, para não me alongar. Certo. Nós podemos promover a promoção da saúde por várias vias, uma delas com muita persistência e outra por reatividade a um problema major. Hoje, provavelmente, na cidade portuguesa, não temos grandes dúvidas que qualquer cidadão adulto sabe utilizar uma máscara, mas não era real há dois anos. Se há dois anos fizesse dessa pergunta, não era real a mesma resposta que provavelmente a população soubesse a uma máscara e tudo isso aconteceu por via de várias ações que foram desenvolvidas, mas porque houve, digamos, uma introdução do problema e cada um por si teve de ser capaz de notar aquela medida. Por outro lado, se me permitem, com muita persistência e com muita articulação entre os vários parceiros. Na intervenção que fiz há pouco, coloquei um acento tónico nas ações intersetoriais e se, de facto, juntarmos parceiros em torno de uma mesma problemática, cada um com a sua visão e com a sua prioridade, mas provavelmente colocando esse acento tónico na centralidade da pessoa e na família, poderemos ter aqui um conjunto de ganhos na promoção da saúde. Por outro lado, também se me permitem... É isso, obrigado. Também se me permitem, genericamente o cidadão é mais sensível a um enfarte agudo do miocárdio ou uma paragem cardíaca ou acento vascular cerebral, do que a dizer-lhe que durante os seus 20, 30, 50 anos de vida tem que ter uma alimentação adequada. Portanto, somos muito mais sensíveis ao imediatismo do acontecimento agudo do que uma intervenção a médio e longo prazo. Mas os cuidados com primários são sobretudo uma intervenção a médio e longo prazo. Obrigado. Muito bem, há aqui um pedido de intervenção por parte do professor João Coveneiro, sim? Não? Ok, vi mal no bate-papo. Muito bem. Desculpa, se calhar fui eu. Se calhar, exatamente, sou eu aqui que pedi. Ok. Boa tarde a todos. Eu sou diretora do Departamento de Educação da Câmara da Almada, ainda não tinha o gosto de conhecê-los a todos, alguns sim, a maioria, felizmente, porque de facto apanhei o Covid desde o início das minhas funções e foi a única distância, foi a única coisa que tive em 2020 na resolução dos problemas, o que dificulta muito mais. Nós somos sociais e é dos afetos que as coisas se constroem. Mas é um gosto estar aqui e dizer que de facto, só reforçar aqui a ideia do senhor vice-presidente, a ideia do projeto municipal ser participativo é porque ele vai ser muito mais rico e é com a multiplicação destas sessões e a participação de todos que o vamos tornar robusto e também um verdadeiro guia, porque já não há os modelos de conhecimento de cima para baixo, não envolvem as pessoas, não dizem tudo, não são participativos. Eu só queria falar um bocadinho sobre o voluntariado, porque há muitos projetos, eu venho também de uma experiência pela inovação social, onde aprendi muito e saí certamente diferente do que era antes. e vi durante o meu percurso lá um projeto da Casas que lançou um livro enorme, que é de consulta, não é, para leitura permanente, de guia de voluntariado. E alguns dos projetos de inovação social tinham uma luta muito grande relativamente ao voluntariado, que é a qualificação do voluntariado. Nós em Portugal, de facto, achamos que o voluntariado é dar o tempo e que as pessoas têm quase que a obrigação de fazer voluntariado. O voluntariado é qualificado, requer um comportamento, uma atitude, um envolvimento, um compromisso que as pessoas estão disponíveis, mas de facto não é só dizer venham cá dar duas horas. É preciso que as pessoas não tenham custo, porque vão abdicar da sua vida. E não tem mal nenhum assumirmos isto. É um novo paradigma, é um bocadinho olhar para o voluntariado, uma outra perspectiva, mas não é dizer que o voluntariado é de elite, ou não é de meninos ricos ou de meninos pobres, é de todos. Nós todos temos este dever e esta missão de contribuir e contribuímos seguramente no nosso trabalho muitas mais horas do que aquilo que era suposto. Contribuímos com muita energia, com tempo, com horas, com o sacrificar outros componentes da nossa vida em várias ações que temos no nosso dia a dia. Sim, mas agora só dar esta outra visão de voluntariado que é preciso modificar. Naturalmente que sim. Tem havido vários comentários que vocês podem ouvir ao longo deste, enfim, deste primeiro bloco que vão colocando comentários no bate-papo que me parece muito interessante e pertinente. Boa só, uma última intervenção que alguém gostaria de, penso que Moro, sim, o professor Moro, que queria intervir também sobre o voluntariado. Moro. Acho que era o professor José Patício. José Patício, exato. Era eu, era. Consegue ouvir-me? Muito obrigado. Consegue ouvir-me? Sim, na perfeição. Mais as minhas desculpas por estar de máscara, mas eu estou na instituição, num espaço partilhado com mais uma pessoa e, portanto, acima a briga. Só aqui um comentário sobre o voluntariado, porque eu acho que a relação ao voluntariado existe em uma série de equívocos. Uma delas é para percebermos a taxa de voluntariado tão baixa em Portugal, temos que perceber também o tecido social do nosso próprio país, ok? Temos que perceber como é que é o mercado laboral do nosso país, como é que a quantidade de horas que as pessoas trabalham e depois a própria gestão e organização familiar das pessoas. Nós estamos num país em que, praticamente, a esmagadora maioria dos pais vão buscar as crianças à escola e isso não acontece nos países com a maior taxa de voluntariado. Ou seja, se pegarmos nas questões de horas de trabalho e nas questões de organização familiar, verificamos que as pessoas têm um tempo disponível super, super reduzido. E isto vai bater naquilo que ainda há pouco diziam, é que o ser voluntário, por ser voluntário, o voluntário de uma hora ou duas, efetivamente não é aquilo que se deseja em quem trabalha na área social. Porque importa não só qualificar, como valorizar a questão do voluntariado. E o último equívoco, o segundo equívoco é, de facto, quando falamos no social, associamos sempre ao voluntário e ao voluntariado. E é, de facto, importante. Mas não se faz nada disso em qualquer outra área da economia. É apenas no social. E o que acontece é que o social continua a ser pobre e a intervenção social continua a ser escassa porque está permanentemente dependente do voluntariado. Ou seja, instituiu-se em Portugal que a área social tem que sobreviver com o voluntariado. Não. A área social tem que sobreviver com profissionais qualificados que, com a ajuda de voluntários qualificados, fazem uma intervenção de valor. Era só estes dois apartamentos para aqui. José, muito obrigado pela sua intervenção. Vamos passar, então, a um segundo bloco de intervenções e de comunicações. Começaríamos com a professora Graça Carvalha do Grupamento de Escolas Carlos Garganté. E demandaríamos por ordem alfabética no professor João Moura. Portanto, eu vou já dar a palavra à professora Graça Carvalha, que eu julgo que esteja em linha. Sim? Graça. Muito boa tarde a todos. Cumprimento os presentes e agradeço o convite que me foi dirigido para me associar às comemorações do 30º aniversário da Carta das Cidades Educadoras com o tema deste ano, Transformando Pessoas e Cidades para um Mundo Melhor. Eu, aqui na qualidade de diretora, de educação mais formal, debrucei-me aqui sobre alguns pontos da Carta das Cidades Educadoras e fiquei aqui com o preâmbulo que a educação transcende as paredes das escolas para impregnar toda a cidade, partilho desta ideia, e a educação começa na infância, mas nunca termina e jamais se reduz à formação laboral ou profissional. Uma educação ao longo da vida que tenta mobilizar as consciências para conciliar a liberdade com a responsabilidade, despertando o sentido da interdependência entre as pessoas e a natureza como forma de habitar a cidade e o planeta. Pelo que a cidade educadora é assim exigida, segundo as minhas ideias, e penso que também estão partilhadas na Carta, voluntades políticas e compromissos com a educação, fomentando para isso um trabalho em rede. A cidade educadora deve também ser uma incubadora de inovação educativa e social, envolvendo as diferentes áreas municipais, promovendo, entre outros compromissos, o direito à cultura. Perante estes pressupostos, testemunho com a enorme satisfação que a educação foi e é um assunto prioritário da cidade educadora que é ao lado. A Câmara Municipal tem vindo a assumir as suas responsabilidades políticas e compromissos com a educação ao validar e cofinanciar um conjunto de projetos, nomeadamente o projeto transformacional de educação de inovação pedagógica que assumiu novos tempos para aprender, com vista à promoção do sucesso educativo e do bem-estar dos alunos e dos professores, sendo este um projeto inovador a nível nacional. Ainda no âmbito da educação, a Câmara Municipal aceitou um dos desafios que o nosso agrupamento lançou e associou-se ao projeto da Europa Criativa Read On, projeto de promoção de leitura entre os jovens dos 12 aos 19 anos, tendo coproduzido já três edições do Festival de Literatura Infanto ao Juvenil Read On Almada, tendo colocado a nossa cidade na rota europeia dos festivais de literatura para este público. Termino felicitando a Câmara da Almada pelo caminho que escolheu seguir para promover a educação e a cultura no Conselho e as parcerias que entretanto estabeleceu com os diferentes agentes educativos, que tornam a educação um fator diferenciador e simultaneamente identitário que caracteriza a cidade educadora que há a Almada do Rio. Muito obrigada. Muito obrigado, Nácia, pelos excelentes dois minutos. Vamos já dar a palavra então à Joana Silva, já tivemos a oportunidade de ouvi-la, que traz-nos um projeto de turismo comunitário. Joana? Olá a todos outra vez, boa tarde, obrigada por nos terem convidado a estar presentes. Bem, entretanto, com todas estas conversas, eu estou cheio de vontade de falar sobre muitas coisas, mas vamos para lá à frente. Há duas coisas fundamentais e, para mim, vocês concordam também que tem a ver com a saúde e com a educação, é fundamental para o desenvolvimento, para o bem-estar, para o futuro, para o presente, para o passado, para tudo isso. Foram deixando aqui umas ideias que tinham a ver com o facto de nós sermos agentes de saúde pública, mas também agentes educativos. Eu, na qualidade de empresária e de fundadora de uma empresa de turismo, de base comunitária com impacto social, portanto nós somos uma empresa social sem existir esse estatuto. Ali também para o José Patrício, que falou da área social, estar muito associado ao voluntariado, a nossa perspectiva, a nossa abordagem, é uma tentativa de contrariar isso mesmo, ou seja, somos uma empresa social, temos um objetivo muito concreto para o desenvolvimento social e tentamos, tentamos não, como é que eu ia te explicar, declinamos completamente a questão do voluntariado, portanto consideramos que as pessoas têm que ser valorizadas, pagas, para desenvolver o seu próprio território e tentamos fazê-lo a partir do turismo. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer relativamente à carta, e mais focado na carta, quando eu comecei a trabalhar na área da educação, tinha os meus 20, 21 anos, e comecei a trabalhar na área da educação não formal, que na altura era um movimento gigante, e muitas associações, e havia muitos incentivos para trabalhar a educação formal, e foi uma coisa que me agradou muito. E foi também uma coisa que me deixava triste, era chegar à academia, onde tive a possibilidade de passar também, obviamente, e chegar também a algumas escolas, porque entretanto trabalhava no contexto educativo e escolar, e perceber que a educação não formal era muito pouco mencionada. E eu percebia o potencial da educação não formal, não é? O do it yourself, faz por ti mesmo, participa, faz, promove a mudança e aprendo o porquê da mudança ser tão importante. E fico muito feliz, porque ao ler a carta, li educação não formal dezenas de vezes. Portanto, eu fiquei super feliz de saber que passado 13 anos, estamos a falar sobre esse conceito de uma forma muito mais aberta, ou seja, não porque na altura é o que está na moda, mas sim porque é realmente o que faz sentido. Pronto, e eu acho que eu podia dar aqui vários exemplos, não é? Do quão... Certamente vamos ter esses exemplos, eu custo-me imenso tirar-lhe sempre a palavra. Estão entusiasmada, tão divertida, tão apaixonada pelo aquilo que está a dizer, que eu ainda me sinto, de alguma maneira, ainda pior por lhe tolerar o raciocínio, está bem? Mas, com certeza, queremos a oportunidade de voltar novamente, e no final, alguém que possa eventualmente fazer uma questão à Joana sobre o que acabou de dizer, que é muito interessante nesta perspectiva de educação não formal. Iria dar a palavra, então, talvez o João Mestre e a Maria da Costa não estão, certo? Certo, Moeiro, podemos? Sim? Então vamos dar a palavra ao professor João Moro, naquilo que ele considera ser importante na área das tecnologias de informação e comunicação. Está certo, professor? Em parte, não só as tecnologias, mas a parte da educação também, essas são, se calhar, as minhas duas paixões e as minhas principais áreas de interesse e que estão muito ligadas, e que, na minha opinião, faz todo sentido aqui incluir isso numa perspectiva de cidade, como a gestão das cidades educadoras. Andando um bocadinho para trás, eu comecei a ouvir a questão das cidades educadoras e ainda estavam na universidade, já foi há alguns anos, mais do que eu gostaria de admitir, mas isso é, por um lado, a prova da longevidade e da sustentabilidade que este próprio projeto e que este conceito tem, e que é muito interessante se pensarmos numa perspectiva das tecnologias, como elas evoluíram e como a carta continua atual e como ainda há tanta coisa para fazer. Acho que a cidade educadora, uma extensão, pensar aquela ideia da escola ir além dos muros e um ecossistema perfeito da cidade como instrumento educador, acho que é algo muito pertinente, muito importante. João, eu vou pedir que fale diretamente mais próximo do seu computador para ir diretamente, nós não conseguimos ouvi-lo, estamos a ouvi-lo com falhas. Ok, e agora está melhor? Melhor, muito melhor. Pronto, ótimo. A questão das tecnologias, como eu estava a dizer, penso que temos aqui um potencial e uma oportunidade grande de olhar para a cidade nesta perspectiva de ser um instrumento educador, uma extensão da escola, um exemplo de boas práticas. acho que esta sinergia entre educação, tecnologia e sociedade é algo que se pode concretizar muito bem na questão da cidade e que temos aqui uma oportunidade muito grande de trabalhar em esse nível. O último ponto, e sei que deve estar perto de um final do tempo e não querendo falar diretamente, mas uma das coisas mais negativas, a culpa das tecnologias, porque são neutras a esse nível, mas que a pandemia também trouxe ao de cima, foi realmente também o perigo desta desinformação que também temos através das redes sociais e que agora na pandemia isso foi ainda mais sentido. Essa desinformação é tão contagiante e tão perigosa como o próprio Covid e algo que também devemos estar alertas e que deve haver algum trabalho e esse trabalho muitas vezes numa perspectiva mais não formal, mais informal, mas igualmente importante, no sentido de sensibilizar e trabalhar muitas vezes uma agenda que não é explícita, nos currículos mais tradicionais, mais formais, mas cada vez mais se nota que é tão ou mais importante trabalhar esse tipo de competências junto dos nossos jovens. Muito obrigado, João, pela intervenção. Vamos abrir agora, então, à semelhança do primeiro bloco, um momento de diálogo, de debate, em que podemos conversar uns com os outros. Temos aqui ainda os dois minutos dos participantes que não estiveram presentes e, portanto, podemos aproveitá-los no sentido de dialogar uns com os outros. Algumas questões que vocês devam, com certeza que a Joana está desejando de poderes intervir, o que me parece muitíssimo bem. Oh, Joana, por favor, não leva mal, até já nos conhecemos nos jovens talentos, mas não é por aí. É porque gosto de ver pessoas apaixonadas pela educação no seu turno. Então, alguém tem alguma questão que quer eventualmente colocar às intervenções feitas? Eu puder fazer, colocar uma questão exatamente à Joana. Eu partilho dessa observação. A Joana é uma inspiradora. Eu espero que ela mantenha sempre este espírito de construção, de alegria, de motivação, que nos leva a todos atrás e que nos faz verdadeiramente acreditar no mundo melhor. Estas pessoas com que nos cruzamos na nossa vida é que nos transformam e nos levam atrás dos sonhos. E a Joana é uma delas. E, de facto, há esta noção que eu tenho tido também com a idade. Já não sou nenhuma jovem. Há uma série de anos que vamos contactando com os conceitos. E o que eu sinto muitas vezes é que continuamos a discutir os mesmos conceitos. É uma sensação que me deixa muito desconfortável. Porque discutimos muito e, de facto, é preciso passar à ação. É esta questão aqui de termos a ideia de que sabemos onde queremos chegar mas não sabemos como lá chegar porque não partimos para a ação. E eu lanço também aqui a pergunta se calhar podem os dois responder que é, por um lado, como é que a tecnologia nos pode ajudar na cidade educadora? Porque ela tem, de facto, este papel importante na escola, nos jovens, mas a escola também sai de si própria. A cidade educadora é a cidade da cidadania, dos cidadãos, daqueles que foram alunos e que levam o que aprenderam para a cidade. E da vida que também chega para dentro das escolas, como os projetos, afinal, sobre a educação financeira nas escolas, porque é importante, já a educação para a saúde nas escolas, porque é importante e porque vamos ser cidadãos e desempenhar o nosso papel como pessoas completas e inteiras. de facto é perceber como é que tudo isto pode ser transportado e pode ajudar a cidade educadora. Deixo aqui esta questão. Obrigado, Silvia, pela intervenção. Joana, quer responder então assim? Eu acho que a tecnologia não era bem para mim, mas... Não, ou quem... Responde-se aqui, Joana, podes responder primeiro e a senhora não tem. Vou tentar. Então, Silvia, tecnologia não percebo nada, mas percebo só alguma coisa, o básico. Bom, relativamente, vou levar para a escola, não é? A questão de como é que nós desenvolvemos e potenciamos uma cidadania ativa na escola. Eu acabei por não dizer, porque estava no meio de tantas coisas e queria dizer, que nós, neste ecossistema, não é? Que é o país onde vivemos, neste caso o município da Almada, há aqui várias formas de nós aprendermos, não é? Ah, existe não só a escola, neste caso também as empresas, neste caso as associações, todos estes agentes podem promover a mudança. Às vezes acontece uma coisa que é muito comum, os jovens, e neste caso os estudantes, pouco sabem sobre o que realmente se passa. E aí, nesse caso, voltando um bocadinho, aproveitando esta era tecnológica, aproveitando esta era em que a comunicação é tão mais facilitada e tão mais como é que eu ia dizer, de engagement, é mais do que estupidez, está a faltar palavras, só não tem palavras em inglês que produísse, é muito mais atraente, digamos assim, como nós ficamos mais, antigamente nós não sabíamos metade das coisas que hoje em dia podemos saber, não é? e nós podemos utilizar para mostrarmos às pessoas efetivamente o que é que se passa cá fora e de que forma é que as pessoas para ser o próprio proveito, não é? Lá está as trocas, não é? Não necessariamente materiais, como é que podem envolver-se na transformação positiva do espaço onde vivem? Nós tentamos fazer... Olá, sou eu a calar a outra vez, mas é que faltam-nos dois blocos de intervenções, depois ficamos aqui até ao sentar. Eu precedia a palavra ao professor no sentido de dar também o seu contributo muito rápido. João, peço desculpa. Vou tentar. Um dos princípios que está na Carta e que eu acho que as cidades educadoras e as técnicas podem ter um papel importante, já têm outros níveis, é, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Cada vez mais hoje temos a internet das coisas, várias tecnologias a nível da domótica que ajuda a controlarmos os nossos gastos, a fazer a poupança da energia, a própria questão da energia verde e aí a cidade pode ter um papel importante na questão de dar o bom exemplo às boas práticas, de incutir determinados valores, determinados princípios numa perspectiva menos académica e mais prática no sentido de ver fazer de ver o impacto que numa escola propriamente dita seria mais, mais difícil de fazer. A sustentabilidade é um exemplo, mas todos os princípios da Carta têm este cariz tecnológico. A própria capacitação dos agentes educadores, a educação ao longo da vida, a questão dos equipamentos, tudo isso é transversal as tecnologias e esses vários princípios e acho que aí a cidade pode ter um papel importantíssimo, como eu disse, porque, por um lado, traz este bom exemplo, expande, além dos muros da sala, todas estas competências e, portanto, acho que isso é, sem dúvida, um dos papéis. Por outro lado, e vou terminar já, a questão do próprio perfil das competências que faz sentido hoje em dia. Muitas vezes, hoje, até no mercado mais empresarial e no perfil de competências não só da academia, mas também do ponto de vista profissional, é necessário um conjunto de competências que muitas vezes são mais fáceis de trabalhados nesta perspectiva mais holística do que numa perspectiva mais académica de sala de aula. Espírito crítico, que falámos há pouco com a questão da desinformação, a autonomia, a capacidade de solução de problemas. Olhando para a sociedade como um todo e as oportunidades que ela gera, conseguimos trabalhar muito mais facilmente estas competências do que numa sala mais tradicional, mais académica e, obviamente, tudo isto potenciado pelas tecnologias, que não é a tecnologia pela tecnologia, mas a tecnologia competenciadora de fazer as coisas de forma diferente, inovadora e criativa. Muito obrigado, João. Alonguei. Um bocadito, mas, enfim, faz parte do devido também do webinar, que assim seja. Fiz só fazer uma pergunta à graça, Carvalha, no sentido de perceber e entender como é que este projeto do Read On é operacionalizado e como é que os meninos e os jovens, porque são jovens, enfim, numa faixa etária definida no projeto, como é que eles respondem, enfim, a esta educação que não é propriamente formal, mas sim não formal, no sentido que eles também constroem um bocadinho as suas vivências em relação àquilo que diz respeito à leitura e às competências de leitura. Graças, não estamos a ouvir, não estamos a ouvir. Som ativo. É para dizer realmente que é um grande projeto da Europa criativa e, portanto, que lá está a educação não formal e que Portugal teve a sorte de fazer parte através do nosso agrupamento e nós imediatamente fomos ter com o Sr. Vice-Presidente o Sr. João Corraneiro e dissemos este é o projeto que a Câmara também tem de trabalhar connosco e realmente é como eu digo um diz mata e o outro quase diz fola e foi assim que a Câmara também abraçou o projeto que é difícil, o público é difícil e nós temos muito orgulho que o município esteja ao nosso lado neste projeto e neste momento ele já é um projeto que já não é só da Almada é o projeto de Portugal tanto mais que o próprio Plano Nacional de Leitura e a Rede Bibliotecas Escolares também se juntaram a ele e não nos podemos esquecer que a iniciativa dos 10 minutos de leitura que é uma das mais importantes que nós temos no nosso agrupamento e já estamos no terceiro do quarto ano de implementação em que os nossos alunos leem diariamente 10 minutos sabemos que em quase todas as escolas do Conselho de Almada já é uma prática comum e portanto este projeto teve este grande mérito de tocar num ponto realmente difícil os nossos alunos não têm muitos hábitos de leitura é uma faixa etária difícil eles mais novinhos têm e depois vai-se perdendo e este é um dos grandes desafios mas o projeto é muito, muito, muito abrangente não é só a leitura é a escrita são as artes é as tecnologias portanto vale a pena e agradeço muitíssimo a terem acreditado neste grande projeto muito obrigada à Câmara da Bona Muito obrigado Graça pela sua esta intervenção vamos passar então ao terceiro bloco de intervenções desta tarde e eu diria a palavra ao João Paulo Proença por falar em leitura e por falar em bibliotecas depois será às vezes José Patrício Luísa Beques e Manuela Ferreira eu talvez dissesse que se tivesse que escolher aqui algumas palavras-chave em relação a este próximo bloco diria diferenciação diria inclusão participação igualdade diversidade e portanto parece-se muito bem que são tudo princípios que estão plasmados na carta das cidades educadoras então neste sentido eu diria a palavra já sem demoras ao João Paulo Proença Muito obrigado boa tarde queria começar por agradecer o convite que nos foi endossado evidentemente agora represento na rede de bibliotecas escolares bibliotecas escolares do Conselho cumprimentar os presentes e antes que me esqueça depois eu perco mais vezes no diálogo dizer ao senhor vice-presidente que estamos disponíveis para participar no projeto educativo municipal não se esqueça da gente e conto connosco para o ajudar a desenhar e para o concretizar por dar-lhes parabéns à iniciativa e a este webinar muito rico muito diverso muito interessante mesmo e dar os parabéns de facto às cidades educadoras ao mar da capacidade educadora e a todas aquelas que subscreveram a carta que já tem 30 anos e que está a ser concretizada hoje mesmo e portanto os parabéns pela iniciativa queria também em relação à carta ali de outra forma portanto estive a tentar ver onde é que as bibliotecas escolares ou o trabalho das bibliotecas escolares como é concretizar alguns princípios evidentemente que o trabalho que fizemos não é isolado é um trabalho muito ligado às escolas muito apelo pelas escolas pela rede de bibliotecas públicas da municipal pela educação evidentemente pela cultura da câmara porque é um trabalho de parceria e o que aqui for dizer também tem mérito nas parcerias que fomos construindo e vou tentar exemplificar alguns como é concretizar alguns dos princípios começando aqui pelo direito à educação inclusiva ou a questão da educação inclusiva ao longo da vida a biblioteca é mesmo uma casa onde cabe toda a gente e portanto todos são bem-vindos todos têm o seu lugar e portanto a inclusão é mesmo um facto não é conversa fiada dizemos assim para a legislação da linguagem é mesmo um facto é mesmo uma verdade a rede biblioteca tem vários projetos inclusivos um deles é muito ligado até de facto também à questão das necessidades educativas especiais e andamos por aí a questão da aprendizagem ao longo da vida é essencial promovemos projetos promovemos em conjunto junto com os parceiros literacias aprendizagem ao longo da vida aprender a pesquisar a fazer trabalhos e o enche de pesquisa para ir fora vou tentar acelerar mesmo um bocadinho a questão da diversidade e não discriminação é fundamental é um dos eixos nós não censuramos livros não censuramos obras elas estão de livre acesso qualquer aluno é livre de pesquisar de aceder aos livros existe uma política de gestão de coleção que permite e obriga à diversidade cultural à não discriminação queria só dar um exemplo também que os miúdos às vezes é um exemplo muito feliz que eu guardo no meu coração um miúdo que enfim que falava crioulo cabe ver não é e que chegou à biblioteca e via um livro escritinho crioulo e ele ficou espantado nem sabia que o crioulo se escrevia e que também era a sua cultura era tida em consideração na escola portanto é fantástico os chiganos para ir para ir fora portanto na biblioteca posso escrever mesmo um livro que quero ler e isso é importante o acesso à cultura e nós fazemos atividades em conjunto com as escolas com o município a semana da leitura que tem tido um impacto enorme no concelho o mês das bibliotecas escolares as sessões culturais o encontro de bibliotecas escolares que vamos realizando já vamos realizar o quinto portanto mesmo esta é uma prioridade da rede de bibliotecas escolares a questão da cultura e a questão deste acesso o diálogo intergeneracional também com os voluntários de leitura que já criámos uma bolsa também os pais ou os avós são convidados a ir à escola ir às bibliotecas contar histórias de vida todo este é um leixo também que é trabalhado o acesso à informação eu vou tentar mesmo ser muito rápido o acesso à informação queremos ser mesmo muito rápido ok ok então pronto o tempo limite seria fácil permito 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 presença em linha como há tal exclusão digital e depois só a inclusão que é tão fundamental a formação de professores a formação de educadores a formação de agentes e termino depois só haver vontade só haver possibilidade de falar outra vez muito obrigado muito obrigado João pelo seu contributo podemos passar então a José Patrício da Associação de Paralusia Federal Belmário Sechal mais uma vez muito boa tarde de facto é um gosto de estar aqui parabéns também pela carta eu vou centrar em dois pontos que destacava logicamente vou puxar a brasa à minha servinha esta é uma associação ligada à área da deficiência portanto é aí que me vou focar o primeiro ponto a questão da educação inclusiva ao longo da vida até porque entendo que vivemos uma oportunidade única tendo em conta o novo enquadramento legal do decreto-lei 54 e 55 para viver a verdadeira transformação das escolas que não existe ainda ou pelo menos está a funcionar em ritmos diferentes consequentes das escolas é preciso desmontar aqui alguns preconceitos é preciso desmontar práticas de décadas dos próprios professores eu estou à vontade para falar porque também o sou sou docente também do ensino básico e secundário e essencialmente trocar uma coisa ou mudar o chip trocar a escola elitista a escola que pensa na excelência dos resultados pela excelência educativa ou a excelência das aprendizagens significativas e eu acho que esse é o grande pulo que nós podemos dar para a verdadeira educação inclusiva não podemos estar a pensar na excelência dos resultados e ao mesmo tempo estar a pensar a inclusão porque vamos estar constantemente a excluir pelo menos esta é a minha perspectiva no segundo ponto acabamos em inserção laboral e inclusiva nas áreas das pessoas com deficiência é o maior flagelo efetivamente o que se verifica é que a escola faz o seu trabalho e tem vindo paulatinamente a fazer o seu trabalho na área da inclusão e verificamos que de facto se há algo que tem algum sucesso e tem vindo a ter esta perspectiva evolutiva é o sistema educativo no que diz respeito à inclusão mas depois muitas das vezes quando falamos na área da deficiência chegamos aos 18 anos e vimos um retrocesso civilizacional ou seja tudo aquilo que se procurou evitar em 18 anos ao fim dos 18 anos há um regresso às instituições a maior parte das pessoas são institucionalizadas para centros de atividades ocupacionais etc e portanto que é um é um completo contrassenso com aquilo que nós pretendíamos devemos estar aqui a promover autonomia autodeterminação e independência das pessoas para isso é preciso que haja um grande trabalho conjunto a começar pelas escolas na preparação da transição para a vida ativa o trabalho com os cuidadores e aqui muita atenção ao trabalho com os cuidadores que deve ser em tenra idade e não numa fase posterior inclusivamente o estatuto do cuidador no que diz respeito à área da deficiência tem alguns eu pelo menos coloco aqui alguns pontos de interrogação porque podem levar a uma excessiva dependência das famílias em relação à própria pessoa com deficiência impedindo assim a sua autonomia e não estou dando o seu raciocínio temos que acabar está bem? Muito rapidamente o último ponto e promovendo e facilitando a existência de projetos de inovação social que efetivamente fujam àquilo que são as respostas tipificadas tanto pela segurança social como por outros serviços do Estado ou seja há muito pouco apoio financeiro para qualquer coisa que seja diferente para qualquer coisa que seja fora da caixa e qualquer coisa que permita efetivamente trabalhar a comunidade na perspectiva da inclusão deixava estes dois pontos muito obrigado passaríamos então a palavra a Luísa Bec de Dalma San Boa tarde boa tarde a todos obrigado por este convite eu na sequência do que disse o professor José Patrício eu também represento uma associação que trabalha com pessoas com deficiência mas deficiências com grande compromisso cognitivo pessoas que na sua grande maioria não têm capacidade de se auto-representar e então aí o papel das instituições eu penso que não deve ser visto como um papel de segregação não deve ser esse o papel das instituições mas elas têm sim que ser o garante da construção de pontes entre essas pessoas com essas problemáticas tão grandes com a sociedade de uma forma geral portanto compete às instituições mudar o paradigma onde os utentes eram seus e estavam ali escondidinhos mas trazê-los para a cidade fazendo com que eles se apropriem da cidade que também é deles e sensibilizando os outros a estar numa sã convivência e promovendo assim os valores da cidadania que estão ainda tão pouco claros neste particular a Associação Almaçã desenvolveu um projeto que tive a honra de ser convidada pela Câmara da Almada a mostrar-lhe no último congresso internacional que era o desenhar a Almada em que o propósito era esse mesmo era trazer aqueles jovens para a cidade apropriando-se dela conhecendo-a desenhando-a à vista observando-a e tivemos nisso um papel educador não só nos nossos jovens mas também muitos almadenses que se juntaram e eles próprios não conheciam alguns detalhes da sua cidade conheceram-nos pela mão destes jovens queria também felicitar a cidade da Almada a minha atividade a atividade da Almaçã centra-se num dos domínios da educação na área artística no desenvolvimento artístico dos nossos jovens e penso que em todo o país acontecem muitas exposições que não deixam de ser novamente nichos de exposições para pessoas com deficiência e a cidade da Almada soube acolher as propostas da Almaçã e devo dizer que já pelo segundo ano consecutivo alunos da Associação Almaçã têm a sua exposição individual numa galeria municipal e é isso que temos que desconstruir sobre as instituições que trabalham com esta população porque continuam pelo país como por exemplo no Porto senhor presidente da república vai sempre inaugurar o Crídem que é uma exposição fabulosa que eu vejo online mas de facto não deixa de ser um nicho e é isso que a Almaçã quer desconstruir com estas pessoas que são pessoas que não têm capacidade de se autorrepresentar precisam realmente da ajuda para o seu bem-estar não só pessoal mas no apoio que damos às suas famílias famílias por vezes com vidas muito complicadas concluindo então com a palavra sensibilização que é uma coisa que tem de continuar a ser feita e abertura abertura construção de pontos para o exterior e portanto deixarmos de olhar para as instituições como segregadoras mas elas têm que ter de facto esse papel forte de garantirem esta desconstrução e de criar pontos para a sociedade em geral Muito obrigado Muito obrigada Elisa Agora é essa Vamos passar então para Manuela Ferreira a organização de ambos que também vem-nos falar de diversidade e de educação Ora, muito boa tarde em primeiro lugar gostaria de agradecer à Câmara Municipal da Almada na pessoa do senhor vice-presidente professor João Cavaneiro o convite para estarmos aqui e cumprimentar os restantes pessoas aqui presentes ando a todos um bom ano de 2021 que esperamos que sejam anos de esperança a Amplos é uma associação de pais e mães pela liberdade de orientação sexual e igualdade de género e é um grupo de pais que luta há mais de 11 anos pelos direitos humanos em particular pelos direitos das pessoas lésbicas, gays bissexuais, trans intersexo vulgo pessoas LGBTI neste nosso percurso sentimos sempre que a educação é o caminho mais certo para que estas questões sejam normalizadas trazer para as escolas o respeito pela diferença seja ela qual for mas falando destas em particular é dar a conhecer às nossas crianças e jovens que o mundo não é preto e branco mas tem uma paleta de cores sem fim e porque a educação não é só o que vem nos manuais é a vivência com o outro diferente de nós aprender que o mundo é mais amplo do que a nossa vista alcança vai tornar os nossos jovens e as pessoas em geral a própria comunidade educativa pessoas melhores e melhores cidadãos mas a educação não termina com a escola a educação deve acompanhar-nos toda a vida deverá ser acessível a toda a população seja consolidando os conhecimentos já adquiridos seja estimulando o conhecimento de novas ideias novos conceitos novos valores e nestes tempos tão estranhos que nós estamos a viver apreender e respeitar os direitos humanos parece-nos a nós que é uma questão imperativa para que todos possam ser quem são em pleno direito e com liberdade continuaremos sempre a lutar e gostaríamos de estar ao dispor da cidade almada com esta da cidade educadora para que o mundo onde a educação seja muito mais ampla e muito mais colorida obrigada acho que não vem muito tempo não senhor Manuela exatamente no tempo certo e agora interromper foi exatamente 17 e 16 de 14 a 16 nós já teríamos terminado às 17 e peço um bocadinho aqui a vossa resiliência para nós continuarmos neste ambiente virtual mas de proximidade e que está a ter quanto a mim grande sucesso e grande êxito nas interações que têm sido feitas e no debate que têm sido também criadas abriria aqui um espaço também não muito longo de 2 a 3 minutos como têm sido de 3 a 4 minutos enfim para algumas questões que irão colocar aos interminentes eu posso eu não queria colocar uma questão mas eu estou com medo de depois ter que sair para dar formação às 6 aos professores bibliotecários já agora do conselho e de fora do conselho mas eu acho que era importante falarmos que é exatamente estes são os dias que as redes nos proporcionam muitas vezes nós estes atores todos trabalham a trabalhar individualmente não tinha o mesmo sucesso que trabalhando em equipa e nestas redes conseguires que nós vamos descobrindo e que vamos nesta rede vamos descendo também com estes parceiros todos com esta diversidade isso é que faz dar mais da rica digo eu e é isso que faz o sucesso para cada um dos parceiros também me parece sim só aqui uma nota adicional João ao nível do bate-papo vão sendo feitos comentários entre os diferentes intervenientes o que também é interessante que parece que é quase um currículo oculto não está a ser feito mas que é interessante e importante que nós vamos vendo os comentários e eu parece-me a mim que o projeto educativo municipal vai agregar um bocadinho tudo estes aspectos que enfim precisam de consistência no sentido do sucesso e do exito de educação na nossa cidade de Almada alguma questão mais para os intervenientes então se calhar iríamos já para o quarto e último bloco sim João e as dizer uma coisa Fernando não é bem uma questão mas é uma questão de princípio que é e que nós eu e o Fernando já nos conhecemos há muito tempo e temos trabalhado na formação também as questões da inclusão e é só para deixar absolutamente claro se não promovem a inclusão não é educação e este é um princípio máximo que nos tem que orientar a todos era só para dizer isto graças muito bem concordo em absoluto então neste quarto bloco nós iríamos dar a palavra ao Nuno Ouzinho e Mariana Marcos à Patrícia Gil e o Kevin ao Tiago Araújo e ao Tomás Urbano e Madalena então iríamos começar pelo Nuno e pela Mariana Oi boa tarde a todos peço por onde vocês me estão a ouvir bem em primeiro lugar queria agradecer o convite que foi endereçado à escola secundária a básica secundária Anselmo de Andrade para estar aqui presente neste debate tão interessante como está a ser e claro que as escolas têm um papel fundamental nestas cidades educadoras e em nome do agrupamento de escolas Anselmo de Andrade eu queria destacar daquilo que li sobre a carta das cidades educadoras dois aspectos que me parecem fundamentais até pelo que nós estamos a fazer na escola de São Bandeirão que é um projeto no qual estou envolvido que tem a ver com a ciência política e com a minimização desta disciplina e opção no décimo e segundo ano numa perspectiva de termos criarmos melhores cidadãos mais participativos e com um espírito democrático que todos nós pretendemos que cresça cada vez mais há várias coisas que nós precisamos sentindo na educação que nos preocupam e que o Sr. Vice-Presidente já falou aqui hoje que tem a ver com o crescimento de politarismos e com tendências não democráticas que infelizmente nós sentimos cada vez mais nos nossos jovens e não é assim tão pouco competitivo portanto temos aqui um papel fundamental e pode ser um papel importante que estas cidades educadoras possam ter e rapidamente dois aspectos que me pareceram importantes nesta carta educativa que são o diálogo intergeracional e a governança e a participação da sociedade de cidadania o primeiro parece-me que é extremamente importante para a televisão social esta ideia de reconhecer o espaço de cada geração na construção de uma sociedade por exemplo que se queira democrática e de facto inclusiva portanto as vezes já aqui em recado e um outro aspecto que é de facto a governança e a participação do cidadão um aspecto que me parece extremamente importante não só na tomada decisão sobre a nossa vida comunitária numa lógica de promoção da democracia recusando de facto estas novas formas totalitárias que politicamente não estão na nossa sociedade e podemos combatê-las não pela discriminação mas pelo combate às ideias e vendo cada vez mais esta sociedade que se quer de facto democrática irreflexível e daí e para terminar deixar também um voto de satisfação ao papel que a Câmara Municipal de Almada tem feito nos últimos tempos e que infelizmente não conseguimos concretizar que é esta Assembleia Municipal Jovem que é um aspecto extremamente importante para as comunidades educativas e a Escolha Salmo de Andrade já no ano passado iniciou este processo que é interessante que a aplicação que estamos a uma vez fácil de concretizar e na qual também participamos no Parlamento de Jovem já também em visão da semana e portanto parece-me extremamente importante e sendo um aspecto que todos teremos certamente e que é uma certa entidade a continuar a desenvolver nesta ideia de participação ativa dos nossos alunos dentro desta sociedade educadora portanto eram estes dois aspectos que nos ajudam e que a nossa escola está a trabalhar que eu gostava aqui de realçar como importante um trabalho atual a sua atenção que eu gostava e que eu gostava de dar a palavra a Patrícia Sim, sim. E ao Keveni? Nós trouxemos uma aluna, de facto, acho que poderíamos lhe dar também. Ah, quando fez a que sim, quando fez a que sim. Me peço imenso, desculpa, Mariana. Que é a nossa aluna de 12º ano, exatamente, de Ciência Política. Isso, senhora. Mariana, então, tenha a bondade. Mariana Marques. Boa tarde, meu nome é Mariana Marques. Mariana, vou pedir que aumente o seu som, sim, porque não se está a conseguir ouvir. Ah, com certeza. Consegue ouvir melhor? Melhor. Se conseguir ainda aumentar mais, nós ficamos mais satisfeitos, mais alegres e muito mais divertidos por ouvi-la. Não acho que posso aumentar mais. Pronto, tudo bem. Vamos fazer um esforço para ouvi-la com atenção. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Mariana Marques. Como o professor, como já disse, eu sou a aluna da Escola de Segundaria em São Dandrade. Sou a aluna de Ciência Política. Depois de ler a carta, fiquei extremamente contente porque, sendo, dentro de 17 anos, eu estou a procurar ser mais ativa na comunidade e na cidade e fiquei extremamente contente com ler a carta. Alguns aspectos que me chamaram, de facto, mais a atenção foi a questão da inclusão social e a erradicação da discriminação, que é uma coisa muito presente na nossa sociedade e que depende da minha geração de mudar, acima de tudo. porque, de facto, há um grupo da sociedade que é muito privilegiado e a educação nas escolas não nos iria de modo a percebermos que, de facto, temos esse privilégio e de o partilharmos com os que não têm tanta sorte. Portanto, também achei bastante importante esse aspecto. Creio também que gostei muito das sugestões, das propostas e, mesmo assim, não deixam de existir algumas dúvidas que eu ainda tenho. Portanto, se não houver problema, gostava de pôr umas duas perguntas, que é a questão de quais são as medidas mais diretas que se pode impor de modo a reduzir a discriminação, que, apesar de termos uma mentalidade muito evoluída, entretanto, acho que há ainda um grande caminho a percorrer para que a discriminação, de facto, deixe de existir. E como é que é possível mudar a mentalidade de alguns cidadãos que mostrem uma maior resistência à evolução e à mudança, de modo a que haja um convívio pacífico entre os grupos mais oprimidos e esses tipos de cidadãos? Porque são, de facto, uma chave para que nós possamos todos viver em comunidade e termos uma cidade bastante saudável e educada. Portanto, eu creio que é tudo. Muito bem. Obrigado, Mariana, pela sua intervenção. Quanto seja que teremos a oportunidade de falar nas suas questões, chega lá assim na lágrima. Vamos, então, dar a palavra à Patrícia e ao Kevin. Sim? Boa tarde a todas e a todos. O Kevin, entretanto, está aqui a trabalhar, que já estava na hora dele, porque ele ia entrar às seis. Muito bem, Patrícia. Já não está conosco, mas eu vou tentar... ...falar aqui sobre a Carta das Cidades Educadoras. Nós concentramos aqui um bocadinho no princípio 1 e aqui numa frase em particular, que diz que todas as pessoas que habitam a cidade terão direito a usufruir em condições de liberdade e igualdade dos meios e oportunidades de formação, diversão e desenvolvimento pessoal que esta oferece. E, de fato, também, ainda aqui um bocadinho no seguimento do que a Mariana estava a dizer, a educação é um privilégio. E, infelizmente, é um privilégio, principalmente a educação de qualidade, é um privilégio que ainda não chega a todos e a todas. E existe ainda muita diferença entre a educação que é dada em contextos mais socialmente desfavorecidos e que é dada noutros sítios. E nós achamos realmente que a solução aí é a aprendizagem socioemocional e haver aqui um grande investimento ao nível do desenvolvimento das competências socioemocionais. E isso tem que ser feito na escola, tem que ser feito na família, mas sem dúvida que a escola é um meio privilegiado para isso. E achamos que tem que haver essa coragem do município e a nível nacional de haver um investimento maior nessa parte do desenvolvimento das competências socioemocionais e da promoção das competências ao longo de toda a escolaridade das crianças e jovens, para que isso depois também possa chegar às famílias. E, portanto, o nosso desafio vai um bocadinho nesse sentido. Que é realmente haver este investimento na promoção destas competências ao nível da formação dos professores, ao nível de programas que possam ser feitos na escola. A Câmara já nos apoiou um desses projetos e um desses programas, portanto, acho que já está a começar a caminhar nesse sentido. Mas falta muito mais, não é? Faltam todas as escolas terem essa vertente da aprendizagem socioemocional. E, portanto, acho que o desafio é por aí. O Kevin queria falar também um bocadinho da educação não formal e aqui da parte da importância do Herágenos Mais, dos intercâmbios que ele participou. E, no direto, isso contribuiu para ele ser uma melhor pessoa. Pronto, eu tenho aqui um recado muito esperal, já que ele não está aqui, dessa parte também da importância da educação não formal. Muito bem. Fica aqui o recado dado pela parte do Kevin. Muito obrigado pela sua intervenção. Então, passamos então a palavra ao Tiago. Tiago Araújo, está bem? Tiago Araújo, por Batuca. Olá, boa tarde a todos. Não sei se conseguem-me ouvir. Ouvimos perfeitamente, Tiago. Vou-me apresentar. Sou o Tiago Araújo. Sou fundador e coordenador do projeto Pro Batuca Almada. Basicamente é uma associação que trabalha e promove a amizade, a solidariedade, bem que é uma inclusão e integração social que faz todo o sentido, não é? E, claro, a produção tradicional portuguesa que eu não posso não referir, não é? Desta vez não vamos fazer barulho. Normalmente atribui-nos o barulho, mas nós fazemos música. Mas sim, lanço já aqui o desafio, e também sendo músico, porque não começarmos e lá está, e aceitamos de claro, o vice-presidente João também já sabe que da nossa parte pode sempre contar com a nossa ajuda. E o sentido é que não fazemos então uma orquestra entre todos e trabalharmos em conjunto, para sim lançar a verdadeira música que é, lá está, a educação. E é todo aquele sentimento que eu vou vos contar, vou ser sincero, que eu não consigo transmitir, porque as pessoas quando nos veem só veem é pá, uau, tocam muito bem. Só que, no entanto, há muito trabalho por trás do nosso projeto, e esse trabalho, acho que é um trabalho super importante, é um trabalho que tem que ser desenvolvido nas escolas. Também deixar, eu não costumo fazer muito uma palavra para o Sr. José Patrício, só tenho pena não ter sido seu aluno, porque realmente você falar é um espetáculo. E é destes professores que também nós precisamos, que é aqueles professores que nos cativam. E eu também não vou-me adiantar muito, lá está, também sou um jovem, tenho 27 anos, tenho muito para aprender com vocês, e esse é o desafio que eu lanço, porque eu, infelizmente, como o vice-presidente disse, o João Covaneiro, conheço quase todas as pessoas, eu não conheço quase ninguém aqui, e fico muito triste por isso, porque eu acho que tenho que começar por aqui, eu quero conhecer vocês todos, eu quero ajudar, e quero que isto melhore. Vou deixar só aqui também duas questões, que eu também sou muito sonhador e sou muito criativo. Duas, três, que é relativamente à integração e à inclusão social, nós, eu lido com um fato que é bastante triste, que é relativamente às associações que acolhem os jovens, que por vezes, e maioritariamente das vezes, fazem o teu trabalho, fazem o seu trabalho de excelência e nós trabalhamos diretamente com eles, mas por outras vezes, e eu tenho casos que já me desapareceram cinco alunos, porque mudam de residência, assim, de um dia para a noite, e com regras que eu não me entendo, regras essas que imaginei, vocês devem conhecer, em que têm, por exemplo, eu tinha três irmãos, em que os três irmãos foram separados, está um em Palmela, está um em Almada, ou seja, mesmo querendo trabalhar a inclusão e ao que eu adoro, torna-se difícil, e gostava de trabalhar e o que é que poderíamos fazer neste âmbito. As outras duas coisas eram, será que fazia sentido, nas escolas, abrir uma disciplina de cidadania, em que nos pudesse ser fornecido o que é a democracia, o que é a política, o que é que são os recibos verdes, o que é que é, como é que eu posso socorrer uma pessoa, o que é que é o meio familiar, ou seja, isto tudo não temos acesso na escola, como estavam a dizer há bocadinho, temos assim, somos um bocado rígidos, não é, temos que estar sentados ali na cadeira, às vezes com o nosso nome à frente a dizer, o Tiago Araújo não pode sair desta cadeira, e é até cinco horas ali, ou seja, acho que há muita coisa que poderia ser mudada, e que realmente cativar as pessoas pode ser uma solução para tudo, não é, tanto para a saúde, como para a educação, como para tudo. A última questão era também, eu sou um bocado, é a última mesmo que eu vou colocar, e sofri um bocado com isso, que é relativamente, eu faço o que eu mais amo, felizmente, nesta vida que é curta, e faço também por causa do grande suporte que tenho dos meus pais, e do apoio que eles sempre me deram, e sempre me deixaram fazer aquilo que eu mais gostava, mas tudo começou por causa de um cartaz, que estava pendurado na minha primeira escola de música, que é na Sefua, que vocês todos devem conhecer, é a Sociedade Filarmónica União Artística P&S, e foi através de lá que eu segui música, o que é que eu quero dizer com isto? Eu também queria lançar o desafio, acho que é possível, só tínhamos que gastar se calhar um bocadinho mais dinheiro em papel, que era, quando nós vamos fazer as matrículas, e pode começar logo desde lá está o pré-escolar, e o primeiro ao quarto ano, nós devíamos, devíamos saber o que é que existe em Portugal, relativamente ao estudo, não é, imagina, eu estou na escola António Gedeão, que é o que aconteceu, e vou-me matricular para a escola, e eu não sei o que é que eu quero fazer da minha vida, e aparece. Eu vou pedir para nós acelerarmos, está bem, não estou a ver o que está assim, pode ser, temos ciências, temos humanidades, e temos só isto, por exemplo. Porquê que não podemos ter uma listagem do que há em Portugal? Se calhar poderíamos, e mudávamos certamente, muitas crianças, muitos jovens, e não temos mesmo essa noção do que há, e de sermos felizes. Eu tive sorte de ter um cartaz na minha banda, eu acho que pode ser, ou seja, lá está, eu adoro falar, e ficava aqui mais uma data de horas. Eu penso que sim, mas não pode ser, está bem? Não pode ser, não é, era isto que eu te queria dizer. Muito bem, muito obrigado pela sua metáfora, que diantou na música, para que construímos todos a educação, e espero que tenha uma vida longa, não curta, ainda agora disse que esta vida é curta, espero que tenha uma vida longa, e continue a trabalhar nessa percussão, e no projeto que tem tempo. Vamos então dar a palavra ao Tomás Urbano e à Magdalena. Eu acho que a Magdalena não está cá, não sei. Muito bem, Tomás, pode ser aqui para ajuntos à sua série. Assim, eu venho aqui em representação da Associação dos Estudantes da Fornamento Espinto e da Escola Secundária Fornamento Espinto, pronto, já estou a estudar na universidade, mas continuo com uma grande relação com a escola e a desenvolver projetos, e agradeço o convite. No contexto da Carta das Cidades Educadoras, e que num futuro próximo, os municípios vão assumir competências mais alargadas nesta área da educação. Estando num contexto da cidade, a educação deve estar centrada para a cidade, ou seja, para a comunidade, por isso eu acho que os alunos devem ser um elemento-chave na construção da sua educação, pois todos são diferentes. Cada um deve escolher as áreas que quer desenvolver, e deve-se dar muito valor em atividades fora de aula, como voluntariado, etc., que desenvolvam nos estudantes, e na comunidade escolar também, diversas competências que no futuro lhes serão úteis. É preciso que essas atividades entrem na sua avaliação, e é preciso também haver uma maior flexibilização curricular, na minha opinião, para se aprender desenvolvendo a comunidade, e que melhor prepara os estudantes para o mercado de trabalho e para a vida. Pronto, para concluir, eu acho que é muito importante que se crie tempo, em contexto de escola, para o associativismo, para o voluntariado, e que deve haver um grande incentivo aos estudantes para eles praticarem estas coisas. E também por estas razões todas, é também muito importante que a educação saia do contexto de sala de aula e que se possam abrir horizontes. Muito obrigado pela sua intervenção. Vamos abrir agora, então, o debate. Tiago, deixo-me só dizer que existe educação de cidadania das escolas, que vem das novas áreas curriculares, que era a formação cívica, mas eu tenho aqui a professora Graça que queria, de alguma maneira, elucidá-lo nesta matéria, que está mais, enfim, está mais a trabalhar na escola básica e secundária. Mas, diga, Tiago, diga. Estava a dizer, eu infelizmente não tive. Ah, assim está bem. Assim será a dizer. Vejo que algumas escolas não têm, e realmente é importante nós sabermos o que é a vida, não é? O que é, o que é, o que é... Por exemplo, nunca me explicaram o que é a política, temos que aprender sozinhos. Se calhar é uma das razões por que muitos jovens não votam. Eu acho que há muita coisa que está ligada a esta disciplina. Ainda bem que há, e devia haver com muita força, e explorar todos os campos. Vem desde 2001, repare, que era a formação cívica que também... 2001, então nunca estive na escola António-Judião. Não sei como é que essa disciplina apareceu. Nunca apareceu. Eram áreas curriculares não disciplinares, significava que eram transversais a todas as disciplinas. Mas esta é a minha área, é a minha área dos seus gestores na faculdade. Não vamos por aí. A professora Graça talvez queira dizer alguma coisa neste sentido. Graça, tensa. Eu, é muito, muito simples. Eu compreendo perfeitamente aquilo que o Tiago está a dizer. Pode, na altura em que ele estudou, estar diluído, como disse bem, numa área curricular não disciplinar. Atualmente, nós nas escolas temos essa preocupação de trabalhar com os alunos as questões da cidadania e, dentro da cidadania, vários temas, entre eles o da educação financeira. Por isso é que eu escrevi aí, porque a DEM me falou, se não me falha a memória, em passar recibos verdes. Parece-me que foi esse exemplo de... E, portanto, nós temos essa consciência de que os jovens também precisam de saber certas coisas e, portanto, temos apostado também nessa área no nosso agrupamento. E era só essa nota que eu queria deixar. Muito bem. João, queres intervir? É só aqui para dar nota que também, ao nível da educação não formal, o município, estas questões de uma literacia financeira e de outros aspectos que dizem respeito à integração no mercado de trabalho, à integração na vida ativa, o nosso plano de formação da juventude tem trabalhado muito estas áreas e cada vez de uma forma mais empenhada. Ou seja, é absolutamente essencial, concordamos, fazer algum trabalho complementar àquilo que é feito na escola para ajudar a que os jovens saibam ler aquilo que é um contrato de arrendamento, saibam ler aquilo que é um contrato de trabalho, saibam perceber como é que dependem os seus direitos, aquilo que são os princípios que estão salvaguardados na Constituição para que os direitos, e cada vez estamos mais convencidos disto, quando não se exercem, tendem a perder-se, não é? E por isso é muito importante convocarmos os jovens para uma participação plena naquilo que é a nossa comunidade. Muito obrigado, João. Dava a palavra à Sílvia, sim, que também queria intervir. Eu queria só também aqui muito brevemente dizer que nós, eu gosto muito de ouvir os alunos, as crianças, os jovens, o ambiente da escola é muito interessante, porque de facto a educação trabalha ao futuro, nós vivemos o nosso tempo e é nas mãos deles que o futuro estará, e portanto também vocês serão consultados no âmbito do projeto educativo municipal e serão centrais nesta construção conjunta. E depois, porque esta imagem, eu costumo dizer isto, é um defeito de estar dentro do Ministério da Educação e gostar muito desta área e ler muito sobre isto, eu neste momento gostaria de voltar à escola. Eu gostava de ser pequenina para poder viver esta escola que neste momento está desenhada e que em alguns casos ainda está só em diploma, porque as transições e as mudanças não são fáceis e a escola é uma entidade complexa. Mas aquilo que o Tiago descreveu, de facto ainda é uma imagem de uma juventude que passou há uns anos pela escola e ainda não teve acesso a toda esta mudança que hoje já se vive na escola e aos novos contextos. A cidadania já é muito presente, as metodologias de inclusão, a preparação para uma vida ativa, todos os referenciais que o Ministério construiu nos últimos anos e que foi muito rápido, foi uma construção muito rápida, muito intensiva, a estratégia nacional para a cidadania, o aumento até dos projetos Erasmus a todas as crianças hoje, no meu tempo, só se falava de Erasmus, na faculdade. Depois veio para o secundário, tem vindo para o básico e já no primeiro ciclo há crianças que fazem Erasmus. Portanto, a escola de facto nos últimos anos mudou muito e é preciso que os jovens também tenham esta consciência. Eu costumo dizer, hoje voltar à escola era o sonho. Todos os projetos de educação não formal, tudo aquilo que acontece de sair de facto da realidade, de ter a oportunidade de ter um plano nacional das artes, temos consciência que isto tudo está previsto, está legislado e é difícil chegar a todos da mesma forma e à mesma velocidade. Importante é também passar a mensagem de que os referenciais existem e, portanto, está na mão de todos agora construir esta escola de sonho que até os jovens reclamam, não é? Não sabendo muitas vezes que ela já está muito mais operacional do que aquilo que estaria no meu tempo ou até no tempo do Tiago quando ele passou pela escola. Mas, de facto, hoje em dia é uma escola diferente. Mas não falo mais, eu sei que já falei muito hoje... Não, não falou, por favor. O que pensas e está muitíssimo bem, mas nós já estamos quase com uma hora de atraso neste webinar. E, portanto, só se justifica, naturalmente, pelas intervenções tão ricas dentro deste contexto e deste âmbito que são as cidades educadoras. Então, provavelmente, eu daria aqui a palavra à doutora Paula Sousa, sim, que para a ponto ou darei já a palavra ao doutor João Corvedeiro. Sim. Muito bem. Sim, mal, caro João. Não se importa. Queridos amigos e amigas, e permitam-me que gostaram com esta oportunidade, mas é assim que me sinto e, portanto, foi muito interessante tudo aquilo que aconteceu aqui. e quero que se sintam todos convocados para este trabalho que vamos fazer a partir de agora e que sejam que é o tal construção do projeto educativo municipal que tem que ter valências e contributos da reflexão de todos. Naturalmente, percebemos que há aqui um conjunto de eixos que não provavelmente consensuais, mas que têm que ser sistematizados através de propostas para a sua efetivação e para a sua concretização e numa perspectiva transversal envolvendo toda a nossa comunidade. Por isso, a todas e a todos, não querendo alongar muito mais, eu quero deixar um abraço na medida em que podemos fazê-lo neste contexto de confinamento, que nos fazem tanta falta estes gestos mais materializados efetivamente dos abraços e dizer-vos que é um privilégio ouvir-vos a todos desde os mais novos àqueles que estão com maior entusiasmo a descobrir ainda coisas se calhar pela primeira vez a outros que continuam a descobri-las e como dizia há bocadinho o Dr. São Tomás, aqueles que têm mais juventude acumulada e que vão fazendo e vão mantendo coisas tão interessantes. sintam-se por favor todos convocados e mais do que convocados regimentados para serem vivos desta reflexão que tem que agora ganhar escala e funcionar em rede porque provavelmente cada um de vós está em contextos que chega a outras pessoas e essa reflexão ainda mais partilhada é aquilo que pretendemos fazer. A todos e a todas um abraço muito fraterno e uma enorme amizade para todos e todas por favor mantenham-se a salvo que estas coisas estão muito complicadas. Abraço. Muito bem cabe-me a mim encerrar não é? Não é propriamente uma síntese pois posteriormente irei descrever a síntese deste importante webinar com todo o gosto e enviarei para a participação organizadora dizer-vos que de facto foi muito rico muitos dos projetos que aqui foram apresentados e muitas das linhas orientadoras enfim tive a oportunidade de contactar pela participação no concurso dos jovens talentos que é um desafio que me é colocado também enquanto jurado e é interessante de alguma maneira uma mais-valia ver aqui os projetos participados comunicados de uma forma intensa entusiasmante motivante e que vem de alguma maneira aliás o concurso vem desta cidade educadora e é interessante perceber aqui todos a forma como aqui foram apresentados naturalmente que eu fui colocando palavras-chave e as palavras-chave em relação a tudo o que foi aqui dito são palavras que vêm plasmadas nos princípios orientadores da carta das cidades educadoras dizer-vos também que enfim de tudo o que foi aqui dito eu queria pegar naquilo que o professor João Covaneiro ainda há pouco disse não há educação sem inclusão e é uma matéria que me é muito cara porque neste momento estou a estudar estudos de género e a forma como a diversidade de diferenciação pode ser feita no sentido de cada uma das pessoas poderem ser felizes como ainda há pouco o Tiago falava no fundo esta tudo isto acaba por ser o projeto educativo de uma cidade uma cidade que tem vida a Almada tem vida é uma cidade que tem tido tanto talento e esse talento tem sido feito de alguma maneira para fora das fronteiras e permita-me aqui a citação de Brofano Bremen que na altura quando iniciei a universidade em 89 parecia ser um paradigma completamente transcendente e que não víamos qualquer tipo de operacionalidade naquilo que este autor dizia e neste momento por aquilo que nós acabamos de ouvir conseguimos perceber exatamente que estas sinergias entre os diferentes sistemas que existem numa cidade é exatamente aquilo que ele falava na sua investigação científica no sentido de ir dando de alguma maneira sinergias e que a pessoa sozinha deverá ser acompanhada deverá ir para outro sistema sistema da escola sistema da sociedade e para fora depois para o país a nível internacional e eu acho que nós temos uma marca muito interessante em Almada justamente na forma como nós enfim fazemos fazemos educação eu faço supostos que este projeto educativo municipal seja de facto feito de forma agregadora e o Dr. João Coconera acabou de vos convidar e de fazer aquilo que é do princípio que é o compromisso o compromisso da cidade educadora o direito à cidade educadora no sentido na verdade de o pleno desenvolvimento holístico e integral de todas as pessoas que vivem nessa cidade quanto a mim e portanto viver em Almada mais uma vez eu vos digo que vale a pena e é interessante e importante pelos projetos que acontecem e acontecem de uma forma fluente de uma forma dinâmica e sobretudo que as pessoas que trabalham são apaixonadas por aquilo que fazem eu não vou me alongar muito e já me alonguei muito eu também gosto muito de falar o que às vezes não é bom neste processo mas dizer-vos que foi um gosto estar convosco e de facto nós podemos continuar a trabalhar para que Almada fiquem no mapa mas fiquem no mapa de uma forma consistente de uma forma responsável de uma oportunidade e há muitos focos que nós precisamos de alguma maneira trabalhar bem doutora Paula não sei terminamos assim sim nós tínhamos no nosso programa previsto ainda fazer uma pequena avaliação mas considerando que já muitos tiveram que sair da nossa sala vamos não vamos avançar com essa situação de avaliação e agradecer porque acho que o que fica pelo menos da minha parte que já acompanho este movimento das cidades educadoras há alguns anos o desassego do muito que ainda há para fazer mas também de ser muito gratificante porque há pessoas muito entusiasmadas mesmo as pessoas que já começaram a percursar mais que têm para aquelas que estão a iniciar connosco e acho que também retirámos daqui uma coisa muito importante que é o fato de terem lido a carta e de ter cito um documento que suscitou a curiosidade que suscitou a adesão que suscitou o questionamento e que tivemos a ousadia de partilhar aqui nesta sessão acho que é muito gratificante que continuamos com este caminho que ainda agora está muito no início obrigada a todos e se concordasse concluir da nossa sessão obrigada tudo a ser bem muito obrigada 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 o João Moura deixou aqui um desafio pronto posso ir embora já leio e aí e aí e aí O que é isso?